Música Olá meu irmão e minha irmã Aqui apresentamos os Santos Padroeiros dos times do Campeonato Brasileiro Da Série A 2023 América Mineiro São José Atlético Paranaense Nossa Senhora de Salete Atlético Mineiro Nossa Senhora das Graças Bahia Senhor do Bom Fim Botafogo Nossa Senhora da Conceição Corinthians São Jorge Coritiba São Gabriel Cruzeiro São Sebastião Cuiabá São Benedito Flamengo São Judas Tadeu Fluminense Nossa Senhora da Glória E São João São João São João São Paulo II Fortaleza São Pedro Goiás São Sebastião Grêmio Grêmio São Pedro Internacional São Jorge Palmeiras São Januário São Januário São Paulo São Paulo São Paulo Apóstolo Vasco da Gama São Januário Nossa Senhora Nossa Senhora das Vitórias São Paulo 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 Legenda Adriana Zanotto